a pescaria hoje vai ser aqui no maquiné a pescaria hoje vai ser aqui na válida aqui aqui tem aqui tem pouca pedra né não tá tão gelada água né deixa um pouquinho mais curtinha no começo para pegar o jeito ele deixa um palmo ó ó ó ó claro primeira joaninha do dia já 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 coisa linda papai é só pegar o jeito também tá Tipo, eu já tenho a manha com essa aqui pesadinha Pra arremessar pra baixo, tipo, nas árvores Só tô meio que arremessado de lado e coisa, não tem erro Aí vai melhorando Ó, aqui fora, ó Aqui embaixo da pedra Tá louco, Tchê Aqui no pé do cara Pra começar, duas pequenininhas Que tri, cara Vamos ver se sai alguma coisa aqui na corradeira Talvez seja muito baixo Vou colocar um spinnerzinho Aí, ó Mais uma Ah, querida Mais um filhotinho Os bebezinhos estão aparecendo hoje Ali, ó Aí Vamos ver se lá Mais pra cima A gente acha Um poço um pouco mais fundo pra Pegar as maiorzinhas Vou ter que cortar essa linha Vou ter que cortar essa linha Ah, pegou um filhotinho É um bebê Olha só Um lambari, cara Olha isso Olha a sardela que tem no meio Cara, elas não pegam esse spinner aqui Olha só Olha só Tinha umas dez aqui, ó Pegou aqui fora Não pega? Quando eu falei, não pegou Pegou Aqui tem uma trasela, ó Pegou? É kullanório Então, les Ficou Ficou Nós Ficou Ficou Falei que estava cheio, vi um monte de janeiro indo para Kaido. Tu pegou uma e está falando que é doente ainda, olha que linda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é a fundinha, aqui é bom. Aqui tem que ter Joana, olha. Está piscando a minha câmera, será? Você está piscando, eu gravei o tombo. Aqui tem uma pequena, pequena de lixo. Falei que tem que pegar 4 ou 5. Olha. Olha só. Tu pega alguma Salvador? Eu pego. Vou pegar agora. Bota o Chad. Bota o Chad. Claro tem que ser aqui né? Você quer mais fundo? O que? O que? O Chad é bom. O Chad é bonito. Olha. Olha. Viu? Vamos olhar aqui, Patrick. Vou filmar aí no campo. Bonita. Nuestro canal. Piscando. Muito lindo. Muito lindo. Olha só que bonita. Tá piscando a luzinha aí? Tá. Então gravou o tombo também. Vai gravou? Vamos fazer um dublo aí. Vai. 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 Tu passou a grataia? Quase. Vai. Ah Maída. Não consigo tirar da Joana. Eu faço aqui, cara. Ei, Patrick. Faz a soltura aí. É isso aí. Pra tu pra frente? aqui também tá fundo o perigo e eu aqui atrás e eu e oi 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 que grande podia fazer um dublezinha oi oi oi